Olá, alunos e alunas das turmas de primeiro ano do ensino médio. Estamos começando o nosso feedback e correção das atividades número 2 de geografia do segundo bimestre. O tema das nossas aulas foi cartografia e suas tecnologias. Nós tivemos até o momento 75 alunos participando. Como eu falei no nosso feedback passado, o número de alunos que está participando das atividades remotas está diminuindo. Isso é uma coisa bastante preocupante, visto que o primeiro ano do ensino médio tinha uma participação muito boa e também com relação ao desempenho da atividade, percebam aí que há uma diferença muito pequena entre o número de alunos que acertou todas as três questões e o número de alunos que acertou apenas uma ou nenhuma. Se você somar os que acertaram apenas uma questão e os que acertaram nenhuma questão, você vai ter aí um valor igual ao número de alunos que acertou todas. E isso representa aí praticamente quase 50% das participações com a nota muito abaixo. Então vamos ter mais atenção. Vamos assistir a aula, gente, antes de fazer a atividade. A turma que teve maior participação, novamente o primeiro ano B, o primeiro ano B vem obtendo uma excelente participação. O primeiro ano F, que no começo do ano tinha uma boa participação, caiu muito em relação ao que tinha. Antigamente, nas primeiras aulas, o primeiro F estava sempre à frente, correspondia aí 17%, até 20% da participação e aí caiu para 10,7%. Então o primeiro H e o primeiro F, que tinham uma boa participação, caíram bastante. Então vamos ter atenção nessas duas turmas e vamos participar das atividades. Na primeira questão, nós tivemos aí o índice de 60% dos alunos marcando a opção correta. Então veja aí que 60% dos alunos conseguiram acertar essa questão. Contra, na segunda questão, 62%, 62,7%, quase 63%, conseguiu acertar essa questão. E na terceira questão, nós tivemos aí 68%, então a média aí de 65% de acerto em cada questão. A primeira questão, fazendo uma análise aí do resultado das questões, a primeira questão dizia o seguinte, Conforme estudamos na aula de cartografia, tanto se encontra no campo artístico, quanto no campo científico. Como ciência, a cartografia dedica-se a quê? Então, se vocês perceberem, lá na descrição que a gente encontra na aula, diz o seguinte, A cartografia, ela se encontra no campo artístico e no campo científico e, como ciência, ela se dedica ao estudo, análise e produção de mapas, cartogramas, plantas e demais tipos de representação gráficas do espaço. Então, se ela tanto se dedica ao estudo, análise como a produção de mapas, então a alternativa correta seria os três itens anteriores. Então, veja o seguinte, o primeiro item não está errado, o segundo item também não está, e o terceiro também não está errado, todos os três estão. Mas, quando você escolhe apenas um dos três, então você estaria excluindo os outros. Então, nesse tipo de questão aqui, você deveria optar pela questão mais correta, está entendendo? Então, seria mais correto dizer que ela, a cartografia, se dedica às três coisas. E o último item aí, diz que nenhum dos anteriores, então esse estaria errado, tá bom? Então, perceba esse tipo de questões que vocês vão encontrar na vida de vocês, que ela tem mais de uma opção correta, só que você vai encontrar aquela que for a mais correta, tá certo? A segunda questão fala sobre escala e diz o seguinte, de acordo com os nossos estudos, a maior escala é aquela que abrange menor área, possibilitando um maior nível de detalhamento na representação. A partir disso, assinale a opção que apresenta a maior escala. Gente, para considerar o tamanho da escala, vocês devem considerar como se fosse uma fração, tá certo? Como se fosse uma divisão, uma fração. E aí, a gente tem o seguinte, 1 sobre 2 é maior do que 1 sobre 3, porque no resultado da divisão, 1 sobre 2 equivale a 0,5 e 1 sobre 3 equivale a 0,33, tá bom? Então, perceba que o produto final da divisão foi um valor menor, logo, à medida que eu vou diminuindo o, perdão, à medida que eu vou aumentando o denominador da fração, menor será o seu valor, tá certo? E aí, da mesma forma, 1 sobre 3 é maior do que 1 sobre 4, por quê? Porque o produto da divisão de 1 por 3 é 0,3 e de 1 por 4 é 0,25, certo? Então, sendo assim, o produto final é menor. Logo, vocês iam escolher como maior escala aquela que apresenta o menor denominador, certo? Então, aí, seria a primeira alternativa. A última questão trata-se aí de projeção cartográfica. E ele pede para assinalar a projeção azimutal ou plana. No caso de uma projeção plana, o eixo do planeta Terra, ele se encaixa com o planeta horizontalmente, como a gente vê aí na opção número 4. Então, nessa situação aqui, nós temos uma projeção plana ou azimutal, tá certo? As linhas paralelas formam círculos e as linhas meridianas formam raios dessa circunferência, tá bom? São vários raios. E aí, a gente tem a representação aí de uma figura plana, tá bom? A primeira opção, nós temos aí uma projeção de Robinson, como nós vimos na nossa aula. A segunda, ela é uma projeção de Peters. A terceira opção, nós temos aí uma projeção cônica e a última alternativa seria uma projeção cilíndrica, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente vai continuar estudando cartografia. Nós vamos falar sobre as várias técnicas e tecnologias a serviço da representação do espaço, os elementos de um mapa e o que é importante na consideração da cartografia temática. E aí, eu espero que vocês tenham entendido a nossa atividade. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. E aí, eu espero que vocês tenham entendido. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto